Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou quando vejo estou Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for não sei ao certo quão longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar